Ação! Fala pessoal, beleza? Então aqui, no primeiro vídeo, eu li só uma prévia, no chão mesmo, falando mais sobre o gabarito. Agora eu vou mostrar aqui um pouco das observações que você tem que ter para marcar esse gabarito no teto Sempre guarda a máscara ou o painel e fique distorcido no ambiente, com a estética do ambiente. Tem que estar super alinhado, então você tem que usar tudo o que você tiver de quina como referência. Parede, aqui no terraso gesso, para poder fazer esse encontro de posicionamento, para arrematar de forma que fique certinho. Se na hora que você montar a máscara aqui, ela pode ficar torta e fica feia. Então tem que cortar certinho para dar certo. A primeira coisa é você achar que é o ponto de referência. Aqui no nosso caso, é essa lâmpada. O centro da máquina vai estar alinhado com essa lâmpada. Por quê? Outra dica já para a escolha disso. O Anderson Afasta um pouco vai mostrar para vocês que existe uma caixa aqui, um desenho no teto. Está vendo? Existe aqui uma caixa de gesso que forma todo o desenho aqui do teto e iluminação da sala. Então essa é a nossa referência. Embora a sala vá mais para lá um pouquinho, naquele canto, mas isso não chama atenção. O que chama atenção é essa caixa de gesso. Tá? Então assim, baseado nessa caixa de gesso, está nessa lâmpada aqui, ó. Beleza? Está centralizada nessa caixa de gesso. Então essa é a nossa referência. Beleza? Então a partir dela, eu peguei a parede aqui, achei o centro da lâmpada, marquei aqui, né? Vim aqui até o meu limite aqui, marquei de novo, a mesma medida que deu no centro da lâmpada. Se não tivesse esse dente aqui, eu pegaria a parede lá, ó. Tá? Como referência. Feito isso, eu tracei de um ponto ao outro, fiz um risco aqui, ó. Para você ter essa referência. Esse é o centro e o alinhamento da máquina. A partir daí, eu peguei essa medida aqui da quina do gesso até o limite do painel, né? Peguei a mesma medida, marquei aqui, peguei a mesma medida, marquei lá e puxei de novo uma outra marca da largura do painel, que é a largura da máquina, aliás, que é a largura do gabarito. Puxei esse outro risco aqui. Pronto. Eu já tenho o alinhamento dela aqui nesse sentido e nesse sentido. A partir daí, eu marquei as quininhas aqui, ó. Fechei o canto. Vê se você consegue focar ele. Deu foco? Deu. Marquei o canto aqui, o canto de lá a mesma coisa. Aí eu só encaixo agora o gabarito, com um adesivinho nele. Vamos fazer, por favor. Só ver que andei. A gente coloca aqui, ó. Fechou no canto. Fechou aí, pô? Fechou. Só prega a fitinha aqui, ó. Feito isso agora, com o lápis a gente contorna o gabarito. Esse contorno é o corte do gesso, pra onde vai passar a máquina. A máscara, o painel, era um pouquinho maior pra poder dar o arremate. Feito isso, então fez o corte. A gente vai passar esse gabarito pra laje em cima, pregar ela lá em cima. Pra isso, a gente tem que trazer o mesmo alinhamento que tá o gesso, que tá o corte do gesso. Existem duas maneiras fáceis de fazer isso. A gente vai falar daqui a pouco.